Vamos começar perguntando como que iniciou a sua leitura em quadrinhos. Como que você entrou para esse mundo? Como que você conheceu, Norberto? Então, eu, como quase toda criança brasileira, eu comecei a ler quadrinhos com a Turma da Mônica e fez parte da minha alfabetização, das primeiras leituras ainda ali na infância. Então, eu lia também, na época, tinha muito o Gibi da Disney também, do Tio Patinhas, do Pato Donald, do Pateta, enfim. E aí eu fui tomando gosto ali nessa época, né? Depois foram vindo outras produções, tipo Super-Heroes, quando eu estava um pouquinho maior, né? Super-Heroes, meu pai tinha bastante de Bidotex também. E aí, depois, quando eu entrei na faculdade, o primeiro curso que eu fiz, na verdade, foi Artes Visuais, mas eu não concluí. Fiz um ano e meio, mais ou menos. E eu entrei, assim, porque eu queria trabalhar com quadrinhos. Eu sempre quis. Só que, na época, assim, eu tinha uma ideia de quadrinhos como algo muito mais industrial, assim, das grandes editoras de Marvel, DC e tal. E depois, já fazendo jornalismo, foi que eu vim a ter contato com esse jornalismo também, mas eu queria dizer esses quadrinhos mais alternativos e com o jornalismo em quadrinhos, assim. E aí, principalmente, tive contato com obras que são mais autorais, né? Que o próprio autor faz toda a cadeia de produção ali e que me interessou mais do que esse processo industrial. Enfim, acho que eu ia ter um pouco além, né, na resposta. Não, tá tranquilo, porque essa aqui você vai perguntar como que você entrou para o mundo, porque, geralmente, a gente, quando produz, a gente já é leitor, né? Já é consumidor desse material. Daí, para tentar pensar em produzir, é um pulo. Aí você, porque eu entendi, a parte autoral é mais interessante para você do que a própria fazer parte daquela engrenagem, né, das grandes indústrias lá. Mas é bacana isso daí. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupac. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMS, é no Nupac. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!